tem muita coisa pra vir por aí quem melhor tá ilustrando esse clima pra mim foi uma reportagem da própria Folha de São Paulo no final de semana que eu vou colocar aqui pra vocês e de novo eu peço desculpas mas é porque eu preciso colocar direto da Folha de São Paulo eu vou colocar aqui na tela eu preciso colocar direto da Folha de São Paulo porque a Folha de São Paulo é praticamente uma assessoria de imprensa da esquerda ela foi uma das grandes promotoras de tudo que o Alexandre de Moraes fez uma das pessoas mais importantes lá da Folha de São Paulo é a Mônica Berga pessoa que me ama do fundo do coração mas que talvez esteja começando a virar um pouquinho de lado essa reportagem do Matheus Teixeira e da da Júlia Scheibe é uma reportagem importante a Folha tem interlocução com esses caras de fato então vejam contestação a Moraes aumenta e políticos STF e governo querem nova postura acúmulos de atritos envolvendo o ministro ampliou o questionamento sobre os limites da liberdade os limites da atuação do magistrado limites já conectam com liberdade você vê que são os caras agindo na minha mente mas isso é a Folha de São Paulo dizendo pra vocês exatamente o que eu vim dizendo há algum tempo então porra que bom a gente está chegando a alguns consensos manifestação é bom a gente não vai resolver os problemas do Brasil mas a gente vai criar fricção ah a gente precisa aumentar o custo de andão pra que ele se movimente mais devagar oi eu vou ter que parar o vídeo só pra te atualizar a perseguição implacável continua desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte com as contas bancárias bloqueadas redes sociais banidas no Brasil e muito mais agora estão vendo atrás de mim até porque eu contei pra vocês os bastidores do que acontecia com os militares e a novidade é que o Locals onde muitos me apoiavam fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite um grupo fechado de whatsapp só pros patronos além de fazer reuniões de zoom mensais comigo pra gente discutir a situação do Brasil e do mundo se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho me apoia use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte muito obrigado tá aqui ó a reportagem olha o acúmulo eu vou ler a reportagem o acúmulo de atritos envolvendo o ministro Alexandre de Moraes ampliou o alcance dos questionamentos sobre o limite da atuação do magistrado no STF integrantes do congresso do governo congresso governo e da corte que costumam oferecer respaldo faltou aqui e da imprensa né Matheus e Júlia que costumam oferecer respaldo às ações morais agora admitem reparos admitem reparos e reconhecem nos bastidores a necessidade de ajustes eu não duvido que um deles seja o Barroso porque o discurso do Barroso é meio esse não 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 vamos nos livrar do Xandão porque ele fez um papel importante assumiu um custo muito alto mas vamos fazer ajustes praticamente o que o Tarciso está falando essas autoridades mantêm apoio ao ministro como eu disse e destacam a relevância da sua atuação na defesa das instituições exatamente como eu disse o que o Barroso fez agora há pouco elas afirmam no entanto isso não foi feito no discurso está ali nas entrelinhas que uma mudança calculada e gradual de postura seria importante para baixar a temperatura de recentes embates protagonizados por Moraes Galvão sentiram a avaliação é feita em diversos grupos por políticos e magistrados impostos relevantes dos três poderes dos três poderes alguns pregam recuos concretos enquanto outros somente apontam que Moraes tende a atenuar os focos de tensão no curso natural do seu trabalho ou seja nada de prender Bolsonaro essa percepção se acumulou nos últimos meses e ficou mais abrangente depois dos embates recentes no parlamento e a partir das críticas às decisões de Moraes envolvendo o bloqueio de páginas do X esse último caso teve a atuação do empresário Elon Musk e de integrante do congresso dos Estados Unidos o ministro vive o momento de maior contestação ao seu trabalho desde que começou a relatar os inquéritos do SF que miram o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados integrantes de uma articulação que segundo as investigações da PF teria como objetivo impedir a posse de Lula mesmo dentro do Supremo que costuma respaldar suas decisões por ampla maioria há ministros que demonstram ressalvas a atuação de Moraes em conversas reservadas o fato da Folha de São Paulo estar publicando isso esse é um recado para o Stabbs e já saiu coisa no Estadão já saíram algumas coisas no Globo eu vou abrir uma outra coisa da Folha aqui mas isso é o seguinte é permitido voltar a criticar o Moraes e impor limites a ele está autorizada a ideia de que ele cometeu excesso e isso é um deslocamento da janela de percepção um ministro alinhado a Moraes já fez a avaliação de que as críticas antes direcionadas ao ministro passaram a se voltar contra a corte como instituição isso é segundo o integrante do judiciário teve como consequência o avanço de projetos no Senado que miram o STF isso é central para vocês entenderem não é que os caras estão preocupados com o Brasil é que os caras estão preocupados em sobrar para eles aquela porcaria desculpa dizer é um balcão de negócios é um balcão de interesse e o esforço que tem sido gasto para a manutenção do aparato de perseguição política do Moraes está tendo custo para os interesses pessoais desses caras o trabalho do ministro é considerado importante para defender o STF no entanto há uma avaliação de que alguns casos acabam por expor o tribunal mais do que blindá-lo porque vocês tem alguma dúvida 17% de confiança da população Moraes destruiu a instituição do judiciário brasileiro a credibilidade do judiciário brasileiro de forma irreparável vão ser necessários 25 anos e reformas para restaurar o que o Alexandre fez nos últimos dois anos quatro ou cinco mas principalmente nos últimos dois anos por isso políticos e ministros de tribunais superiores defendem que o ministro atue inclusive para concluir os inquéritos polêmicos como das fake news e das milícias digitais abertas há mais de quatro anos um recuo abrupto no entanto é considerado não apenas improvável como contraindicado uma vez que daria a impressão de que o tribunal estaria defensivo ou que foi derrotado por Musk a Folha ouviu essa avaliação de um ministro do STF alinhado com Moraes e de um integrante da cúpula do legislativo cara sentiram forte só que eles não tem como recuar eles deram pista demais já na aeronave não tem como puxar o freio eles precisam decolar e fazer um pouso controlado que é muito bom para a gente até agora muito melhor do que nós estávamos quando eu falo assim cara não é que vai resolver o Brasil a gente vai criar fricção para retardar o avanço dos caras pelo amor de Deus vocês entendem tudo que eu estava falando até agora só que a gente não lembre lembrem-se a gente não vai retroceder nunca esse papo do Tarcísio é faltou Olavo de Carvalho na vida dele obviamente nunca na sua porca vida que a gente vai retroceder não vamos precipitar mas não vamos retroceder o desfecho das investigações ainda assim é considerado próximo pelo fato de as aturações estarem maduras já deu é visto também como uma medida que pode melhorar a relação com parlamentares claro porque esse inquérito sem fim com medidas cautelares sem fim eles é que deixam todo mundo desesperado e que vão criando uma união contra o Moraes e contra o STF magistrados e senadores temem porém que aliados de Bolsonaro procurem outras crises para se contrapor um cardeal do Senado diz que seja lá o que for isso diz que um gesto prático e imediato para diminuir a atenção com o Congresso poderia ser a rejeição da ação que pede a cassação do mandato do senador Jorge Seif por um suposto abuso de poder econômico na campanha de 2022 essa é o Seif só não foi cassado ainda por conta dessa pressão popular então e dessa dessa fricção criada então pense assim a gente está salvando o pescoço do Jorge Seif pelo menos o PL de Bolsonaro está empenhado em eleger uma maioria robusta de senadores parlamentares dizem que um sinal de que Moraes enfrenta o cenário mais desfavorável desde a abertura do inquérito das fake news de 2019 é o que o próprio ministro iniciou um movimento para se fortalecer diante do aumento de críticas da críticas claro ele sentiu acuado e foi buscar apoio primeiro articulou com outros integrantes do Supremo um jantar com o presidente Lula pediu socorro para o Lula segundo relato escolhido pela Folha o tom da conversa foi de avaliação do contexto político atual ministros expressaram preocupação com o avanço das reclamações e principalmente com a constatação de que não há uma base ampla do governo com força para blindar o STF no dia seguinte ao jantar com o Lula o ministro teve uma reunião com o presidente Sarto Lira que é pressionado para abrir uma CPI de um lado de abuso de autoridade que já tem a assinatura e ele teve também e o outro por outro lado de pautar fake news o ex-presidente Temer costuma ser chamado para atuar em momentos de crise mandou uma mensagem para Moraes para elogiar o gesto do diálogo essas movimentações porém ainda não mudaram o clima hostil entre Moraes e parte do congresso a aposta da maioria do STF nos bastidores por exemplo é que não haveria qualquer risco de a prisão do deputado Chiquinho Brazão determinada por Moraes sob acusação de tratar uns mandatos ser derrubada pela Câmara em condições normais em condições normais não mas depois do que ele fez com o Daniel Silveira em um caso de grande comoção pública nenhum parlamentar toparia se expor apenas para dar um recado à corte o cenário porém não foi tão tranquilo ao final foram 277 fotos para deixar o deputado na prisão apenas 20 a mais do que o necessário 129 contrários 28 abstenções e 78 ausências a insatisfação do congresso com Moraes começou ainda no governo Bolsonaro o clima se acirrou na época principalmente depois quando o Moraes mandou prender o Daniel Silveira por ter publicado um vídeo com xingamentos ao ministro do Supremo após a troca de governo Moraes se aproximou ao Lula teve influência adesiva na escolha do Paulo Gonê e do Flávio Dino e a conclusão da folha é que a expectativa dos integrantes do tribunal é que a aproximação do governo pudesse fortalecer o SF lembra que está todo mundo ninguém preocupado com o Brasil eles estão preocupados em se fortalecer o balcão deles amenizar o clima ruim para a corte um legislativo que não prosperou além disso a própria atuação do Moraes contribuiu para a deterioração da relação o alinhamento dele com a PGR por exemplo aumentou mas mesmo após replacar um aliado no órgão ele teria seguido com os atropelos da instituição o ministro já proferiu ao menos quatro decisões importantes com pareceres contrários ao da PGR do Gonê claro o ditador só para quando é parado e ele está começando a ser freado mas e a vaidade e a vaidade ora outra reportagem rápida da folha essa não é uma reportagem mas uma coluna do Hélio Gaspari porra mais de esquerda impossível mas ele diz assim revelação das decisões de Moraes cria uma situação embaraçosa para a justiça ele diz aqui algumas ordens diziam que tem que ter em conta a natureza confidencial inclusive a ordem contra mim devem ser tomadas as medidas necessárias para mantê-las em sigilo aí ele diz aqui falta estima e consideração quando não se diz porque uma mensagem deve ser cancelada o gabinete do ministro informou que as decisões são fundamentadas ora se há fundamentação nada impede que junto com a proibição seu link seja apensado ao ofício aí ele compara aqui durante a ditadura os censores eram explícitos Hélio Gaspari comunistaço Folha de São Paulo 20 de abril mesmo dia da outra reportagem edição mais importante que é a edição de domingo vejam a mudança vejam a Folha dizendo o que eu vinha dizendo a vocês eu digo assim nós estamos chegando em algum lugar contra tudo e contra todos mas não vai ser agora o Moraes vai cair eu fico recebendo isso nas minhas caixinhas de perguntas lá no Instagram a gente está começando eu espero que a gente tenha em maio mesmo audiência no Congresso dos Estados Unidos eu espero que o Comitê Judiciário tome mais medidas eu espero que o Elon Musk tome uma postura mais altiva ainda mais que ele continue expondo eu digo para vocês que uma outra empresa de tecnologia vai divulgar os documentos também recebidos pelo Moraes esse é um trabalho longo eu falei a gente está no segundo round eu digo eu digo Obrigado.